Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. Bom dia! Começando, com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Claro que é o nosso desejo de luz e paz para o seu coração e para a sua vida. Pílula do Evangelho, vocês já sabem, não é? Esse é o nosso momento de reflexões profundas. Eu gravo com tanto carinho. Fico tão feliz em ouvir os feedbacks de vocês, de ver vocês no Evangelho e no Lá, falando que escutaram a pílula. Vocês não fazem ideia, sério, de como traz uma sensação gostosa. As mensagens que vocês enviam, contando as histórias de como a pílula mudou a vida de vocês ou dos familiares de vocês. Obrigado a você que não desiste de mandar a pílula do Evangelho para os seus amigos. Nem que o povo reclame do meu bom dia, que acha que eu sorrio demais. Faz mal, não! Todo mundo tem o seu momento de despertar. E vai chegar a hora que nós vamos gravar a pílula no tema certo e a pessoa vai ouvir no momento certo, se tiver que ser. Mas obrigado a você que não desiste, tá? Eu queria só que vocês soubessem do meu carinho e gratidão, tá bom? Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma situação que todos nós irremediavelmente enfrentamos aqui na Terra, né? Que são aqueles momentos literalmente difíceis, desafiadores, que nós temos a sensação de que tudo está dando errado. Já passou por isso? Sabe aquelas fases em que parece que tudo que você faz não funciona? Não é assim? O pessoal fala, gente, quando as coisas dão errado, parece que ao mesmo tempo, né? De repente, sei lá, vou criar uma situação aqui. Você perde o emprego, ao mesmo tempo fica doente, de repente o namorado termina contigo. Sabe umas coisas assim? O filho fica doente, de repente você discute com o marido ou com a esposa e aí descobre que você está com um problema na perna. Tem gente que, por acaso, fala assim, não, eu estou me sentindo mal espiritualmente, Ricardo, minha autoestima está em baixa e está faltando dinheiro para poder pagar as contas e para piorar, a minha filha brigou comigo. Então, assim, são situações, lógico, eu estou criando aqui algumas, mais próximas da realidade de muitos de vocês que eu sei, mas que acontece com todos nós, né? São momentos existenciais, nós, literalmente nós existenciais, que a gente precisa aprender a desatar, né? E eles acontecem, a gente, com todo mundo, comigo, com você, com qualquer pessoa. Vamos lembrar que nós estamos matriculados no planeta Terra e esse planeta escola, esse planeta hospital, indiscutivelmente, sempre vai nos convidar ao teste, sempre vai nos convidar ao burilamento da nossa fé. Chega um determinado momento que a gente tem que dar testemunho da nossa fé, não é? Nós falamos sobre isso no evangelho de ontem. Não adianta a gente ler o evangelho, escutar o evangelho, não é? Rezar bastante, quando chega na hora da prova, da dificuldade, a gente foge, a gente fica com medo, e a gente não consegue dar testemunho da nossa fé. Como é que você sabe se um aluno é bom? Ele tem que fazer uma prova, né? Para poder mostrar isso. Então, as provações, de certa forma, são convites para que a gente possa mostrar para a nossa própria consciência, e até para a lei divina, que a gente realmente aprendeu a lição. Então, esses nós existenciais, sabe? Esses instantes em que parece que tudo está contra você, na verdade, não é porque tudo está contra você ou contra mim. É porque aqui a gente tem uma concentração de provas com o objetivo de trazer para nós foco e atenção para algumas partes da nossa personalidade ou dos nossos sentimentos, que dificilmente a gente colocaria a atenção para transformar, caso essas provas não estivessem acontecendo. Então, vamos lá, na prática. Tem gente que é muito desligada. Bora lá, hashtag papo reto. Não é não? Tem gente que é muito desligada. E, às vezes, a gente é desligado. Então, às vezes, você passa por um probleminha e vai empurrando com a barriga, não é? Ao invés de buscar o autoconhecimento, nada, larga para lá, brigou com alguém, ai, que droga, aí discute para lá, mas não para para pensar no que você pode melhorar, tem uma dificuldade material, ai, empurra daqui, empurra daqui, lá, e, às vezes, ignora alguns pontos de melhora, né? Mas, na hora que vem tudo junto, você concorda? Nem que seja pelo desespero, a gente vai buscar ajuda? A gente fortalece a nossa fé? A gente reza mais? A gente busca auxílio? Então, imagina só, como é que a gente iria crescer espiritualmente se não fosse esses momentos de concentração de desafios? Principalmente para alguns de nós que somos preguiçosos existenciais. Desculpa, mas isso é verdade, né? Muitos de nós, gente, só andam se for empurrado, ou vai dizer que não, que não é com você. Muitos de nós apenas andam se nós tivermos realmente um estímulo suficiente para não ficarmos parados. Então, a nossa pílula de hoje, do nosso amado Evangelho, te convida a caminhar, te convida a seguir adiante, te convida a não desistir, te convida a desatar item por item desse nó, entende? Para que você possa se sentir mais em paz, para que você possa se sentir mais leve. Ricardo, por onde eu começo? Cuidando da tua ligação com Deus, a oração, a meditação, sabe? Evitando a ansiedade, cuidando desse momento de conexão sagrado com o teu eu divino. Que quando a gente é capaz de fazer isso, meus amigos, é impressionante como a vida se transforma. Eu não sei se vocês estão participando, né? Dos nossos 11 hábitos das pessoas extraordinárias. Eu espero que esteja, porque um desses hábitos magníficos que eu vou estudar com vocês é indiscutivelmente o hábito de se conectar com Deus nos momentos desafiadores. Só quem sabe fazer isso de verdade se torna uma pessoa extraordinária. Porque nas horas difíceis é que você conhece realmente o tamanho da fé de alguém. Nas horas difíceis é que a gente realmente tem consciência quem é que tem o devido preparo para lidar com as dificuldades e quem é que não tem. Sem elas, a gente não tem como separar o joio do trigo. E aí, você vai ver suas horas difíceis como uma oportunidade de amadurecer e de mostrar para Deus que você está crescendo? Ou vai continuar achando que o mundo todo está contra você e, consequentemente, você não pode melhorar em nada? Pensa com carinho, tá bom? Ah, meus amigos, um beijo grande no teu coração. Estou te esperando, hein? 10h30 no Evangelho no Lar. E você já sabe, mais tarde, 22 horas, nossa quarta aula, nosso quarto hábito das pessoas extraordinárias. E olha, quem está participando, eu acho que está gostando. Não vou falar mais nada não. Hashtag extraordinário. Quem está participando sabe o que eu quero dizer. Beijo grande no teu coração. Luz e paz. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau. Tchau.